A partir de 2025, a Câmara Municipal de São Paulo vai ser ocupada por mais vereadoras. São sete parlamentares a mais do que na eleição de 2020. Veja quem são as eleitas. Foram mais de 5 milhões e 700 mil votos válidos que elegeram os 55 vereadores da 19ª Legislatura. E o número de mulheres aumentou 53,8% se comparado com o último pleito em 2020. É a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, 13 mulheres ocupam essas cadeiras aqui no plenário 1º de maio. E a partir do ano que vem, serão 20. Ao todo, nove vereadoras foram reeleitas e 11 vão ocupar o cargo pela primeira vez. Por ordem alfabética, as mulheres eleitas são Amanda Pascoal do PSOL, Amanda Vitorazo do União, Ana Carolina Oliveira do Podemos, Cris Monteiro do Novo, Doutora Sandra Tadeu do PL, Edir Salles do PSD, Eliter Uel do MDB, Janaína Pascoal do PP, Kate Lima do PSOL, Luana Alves do PSOL, Luna Zaratini do PT, Marina Bragante da Rede, Pastora Sandra Alves do União, Renata Falzoni do PSB, Uti Costa do PL, Sandra Santana do MDB, Silvia da Bancada Feminista do PSOL, Simone Ganem do Podemos, Sonaira Fernandes do PL e Zoe Martínez do PL. O PSOL e o PL elegeram quatro mulheres cada um e o União Brasil elegeu duas parlamentares. O PT, PSD, PSB, Novo, PP, Podemos e Rede elegeram uma parlamentar cada. Na próxima legislatura, elas representam 36,3% do total de vereadores. Ana Carolina Oliveira do Podemos foi a mulher mais votada, com 129.563 votos. Na sequência, vem Amanda Pascoal do PSOL, com 108.654 votos, sendo a única travesti eleita este ano na capital paulista.